Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo. A Kepler Weber divulgou ontem o seu resultado do quarto trimestre de 2021 e a empresa registrou lucro líquido de R$ 84 milhões. O resultado foi 243% maior na comparação com o quarto trimestre de 2020. Segundo a empresa, o resultado foi impulsionado por ganhos recordes e também condições favoráveis do agronegócio. O lucro líquido acumulado no ano de 2021 foi de R$ 160 milhões e foi três vezes maior ao lucro registrado em 2020. No ano passado, a receita líquida atingiu um recorde histórico de R$ 1,2 bilhão, o que representou um aumento de 82,7%. A empresa ontem realizou também uma assembleia geral e decidiu pagar R$ 75 milhões em dividendos para os seus acionistas. Foi decidido ontem também que a data com seria o dia 23 de março, ou seja, quem tinha as ações da Kepler Weber ontem e encerrou o dia sendo dono das ações vai ter direito a receber R$ 2,52 por ação. É um belo valor que a empresa vai pagar, porém, ela acabou não dando tempo aí para quem não tinha as ações da empresa poder comprar caso quisesse participar desses proventos que vão ser pagos aí para os acionistas. Então, a data com foi ontem, o valor é de R$ 2,52 por ação e o pagamento vai acontecer no próximo dia 18 de abril. Uma outra empresa que também anunciou o pagamento de juros sobre capital próprio para os seus acionistas foi a Ipera, e o valor é de R$ 194 milhões. As ações da companhia encerraram o pregão de ontem valendo R$ 36,28. A data com, para quem quiser participar, será o dia 28 de março, a segunda-feira da semana que vem. O valor é de R$ 0,30 por ação e, por enquanto, a empresa ainda não definiu a data para o pagamento. E a Companhia Energética de Minas Gerais, a CEMIG, vai pagar também R$ 245 milhões em juros sobre capital próprio para os seus acionistas. As ações ordinárias da empresa encerraram o dia de ontem valendo R$ 19,71 e as preferenciais no valor de R$ 14,39. A data com também é a segunda-feira da semana que vem, dia 28 de março. O valor bruto que vai ser pago por ação é de R$ 14,00 e o pagamento vai acontecer até o dia 30 de dezembro deste ano. Pessoal, muito obrigado pela atenção até aqui e até o próximo vídeo. Valeu!